Olá, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O dia do aviador e da Força Aérea Brasileira é 23 de outubro, mas as comemorações já começaram. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma celebração que marca os 113 anos do primeiro voo do 14 Bis, pilotado por Santos Dumont. O dia do aviador e da Força Aérea Brasileira marca os 113 anos do primeiro voo do 14 Bis, realizado em 1906 por Santos Dumont, o patrono da Aeronáutica Brasileira. O tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudez fez um resgate histórico da atuação da FAB e falou sobre os avanços que vêm sendo conquistados pela aviação militar. Em breve, teremos sob nossa responsabilidade um centro de operações espaciais do mais alto nível, o COP, que continuará garantindo o funcionamento, a operação e todos os serviços prestados pelo satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégica. Durante a solenidade, 530 pessoas, civis e militares, receberam a mais importante condecoração da FAB, a Ordem do Mérito Aeronáutico. Também teve desfile da tropa. O presidente Jair Bolsonaro, que estava acompanhado do ministro da Defesa, fez o discurso ao lado da menina Alícia, de 9 anos. Ela recebeu um coração e a cirurgia foi possível porque a Força Aérea fez o transporte do órgão. O que nós mais queremos, juntos, é trazer felicidade para o nosso povo. Fica muito menos difícil o trabalho de um presidente quando tem ao seu lado, para assessorá-lo, forças armadas, coesas, responsáveis, com espírito patriótico, maior que o coração de cada um de nós. E, dessa forma, nós podemos vencer os obstáculos. Delegações que fazem parte do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Brasília para debater temas como terrorismo, crime organizado, crises internacionais em países como a Venezuela. A reunião foi uma espécie de preparação para a cúpula do BRICS, que será realizada ainda este ano no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do encontro. Nesses dois dias de trabalho, foram marcados de alta qualidade técnica das discussões. Nessa agenda, também estamos sintonizados no que diz respeito ao combate ao terrorismo e ao crime organizado. E o governo agora termina aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.